Onde eu entrou no carro e saí da rua Não disse para onde iria e o que fui fazer Fiquei esperando por ela a noite inteirinha E claro que passaram o tempo até o amanhecer O plano ia deslizando em meu rosto triste Somente assim consegui me desabafar Enquanto as horas passavam em um lento agulhinho Eu decorava frases que eu lhe diria quando ela chegasse Pra me desculpar Queria quando ela voltasse, ofendê-la tanto Deixar na magoada, arrumar-me um pranto Esgotar meu ódio era meu desejo Porém eu perdo em minha frente Não sei o que faço Esqueço de tudo Caiu em seus braços Que louco de amor Me curro de peito Queria quando ela voltasse, ofendê-la tanto Deixar na magoada, arrumar-me um pranto Esgotar meu ódio era meu desejo Porém eu perdo em minha frente Não sei o que faço Esqueço de tudo Caiu em seus braços E louco de amor Me curro de peito André